O vídeo de hoje é um comparativo entre o Apple Music, o Spotify, o Google Play Music e o Deezer. Vou tentar te ajudar a escolher o melhor serviço de streaming nesse momento. E aí pessoal, Dan aqui com mais um vídeo e como eu disse, hoje é dia de comparar os principais serviços de streaming que nós temos nesse momento. E pra facilitar, eu dividi em 5 pontos principais, que é a qualidade do streaming, o preço, o conteúdo disponível, os recursos extras e também o que eu chamei de disponibilidade. Que nada mais é se o serviço tem aplicativo em todas as plataformas ou se dá pra ouvir pelo navegador e esse tipo de coisa. Pelo menos resumindo assim, eu acho que o vídeo não vai ficar tão enorme. Mas antes de começar, inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, que sempre tem vídeo novo e me ajuda bastante a crescer o canal. Agora vamos começar falando sobre a disponibilidade dos serviços nas plataformas. E a parte boa da disponibilidade é que todos os 4 serviços oferecem aplicativos nas principais plataformas. Então todos eles contam com aplicativos tanto pra iOS quanto pra Android, que é praticamente o que todo mundo usa. E também, de alguma maneira, todos oferecem suporte tanto pra Mac quanto pra PC. Esse suporte vem ou na forma de um player no navegador ou em um aplicativo. E o único serviço que oferece as duas opções é o Deezer. Então no caso do Apple Music, você precisa ter o iTunes instalado no seu computador. E pra usar o Spotify, você precisa baixar o aplicativo próprio deles. O único que oferece suporte só pelo navegador é o Google Play Music, que é uma forma prática, mas tem as suas limitações. E como eu disse, o Deezer tem as duas opções, e quanto mais opção, melhor. Pra mim a principal vantagem do navegador é a praticidade, afinal, a gente sempre tá com o navegador aberto. Então é só abrir uma aba a mais e deixar ela tocando música ali do lado. Outra vantagem é que se você não tem tanta memória RAM sobrando no seu computador, você não vai ter que abrir outro aplicativo e deixar ele carregando mais memória. Afinal, por mais que uma aba adicional no seu navegador consuma a memória, é bem menos do que ter o iTunes ou o próprio Spotify aberto. Isso é lógico se você costuma deixar o seu navegador aberto, se não, vale mais a pena ter o aplicativo. E pra mim a principal vantagem do aplicativo, que também é uma desvantagem do navegador, é que você consegue usar os comandos do seu teclado pra dar o play ou pause na música, ou também pra você passar ou voltar uma música. Isso é algo que geralmente não vai funcionar em nenhum navegador. Mas de qualquer forma, quem ganha o ponto aqui é o Deezer, porque ele suporta muito mais plataformas do que os outros aplicativos. Agora vamos passar para o conteúdo, e aqui todos os serviços tem uma biblioteca gigante com milhões de músicas. Em relação ao conteúdo de música, praticamente não há diferença entre eles, só de vez em quando a Apple faz algum contrato de exclusividade no lançamento de um álbum, e eu acho que o caso mais conhecido foi o álbum 1989 da Taylor Swift, que ficou um bom tempo só no Apple Music, e só depois ele passou para as outras plataformas também. Mas isso é algo bem raro de acontecer e eu não levaria tanto em conta assim. Porém, ao contrário do Spotify e do Deezer, o Apple Music também oferece alguns conteúdos extras. Como é o caso da série Planet of the Apps e também a nova série Carpool Carryover, além lógico do iTunes Festival, que acontece todo ano. E do outro lado também tem o Google Play Music, que no Brasil até o momento oferece só música, mas em outros países ele conta também com o YouTube Red, que é um serviço onde você assiste o YouTube sem ter nenhum anúncio. E ainda não sabemos quando esse recurso do YouTube vai chegar no Brasil, mas a Google dá ele de graça quando você tem a assinatura do Google Play Music, e esse vai ser um bônus bem interessante no futuro, mas como ele ainda não chegou no Brasil, o ponto do conteúdo vai para o Apple Music, afinal a iTunes Store é a maior loja virtual de músicas e isso acaba tendo um impacto positivo no conteúdo dentro do Apple Music. E do conteúdo nós vamos para a qualidade do streaming. E uma coisa que vale mencionar aqui é que os serviços nem sempre optam pela melhor qualidade de áudio quando elas estão fazendo streaming, porque o que importa realmente é a experiência geral. Então às vezes quando você está usando os dados do seu celular, é melhor que esse serviço de streaming opte por uma qualidade menor de áudio, porém que consuma menos dados e que ele também não fique travando. Mas quando você estiver usando uma rede Wi-Fi boa, esses serviços usam a qualidade máxima do streaming. Para quem gosta de saber o formato, geralmente os serviços usam o OGG, o MP3, o FLAC e tudo isso a 320kbytes por segundo. Tirando a Apple que usa o formato AAC, que eu gosto muito, e o bitrate é um pouco menor, a 256kbytes por segundo. E não dá para comparar diretamente o bitrate aqui, os 320kbytes por segundo dos outros serviços até soam melhor do que os 256kbytes da Apple, mas na prática mesmo não tem diferença nenhuma. Tem música que toca melhor na Apple Music, tem música que toca melhor no Spotify ou também nos outros serviços. Então é uma questão de música a música e de preferência pessoal de cada um. E a única experiência negativa que eu tive com algum desses serviços foi no Google Play Music. Isso porque, independentemente se eu estava em uma rede Wi-Fi ou no 4G, a música acabava cortando quando ela estava nos 80% ou 90% e ia para a próxima música. Isso não é nada legal e não é uma boa experiência na hora de ouvir música. Então tirando isso, todos os outros serviços oferecem uma qualidade muito boa e também muito parecida. Mas nesse ponto aqui, os meus favoritos são o Apple Music e o Spotify. Agora vamos falar de preço. O Apple Music tem 3 planos mensais que são cobrados em dólar, sendo R$ 4,99 no individual, R$ 7,99 no plano familiar e R$ 2,99 para o plano universitário. Já o Spotify custa no plano individual R$ 16,90, o familiar R$ 26,90 e para os universitários o preço é de R$ 8,50. Os preços do Deezer são praticamente os mesmos, R$ 16,90 no individual e R$ 26,90 no plano familiar, mas sem a opção de plano universitário. Para terminar, temos o Google Play Music, que custa R$ 14,90 no individual e R$ 22,90 no familiar. Vale lembrar que o Spotify e o Deezer tem versões gratuitas com algumas limitações de utilização e com anúncios, mas mesmo assim, funcionam muito bem e valem a pena. E todos eles oferecem um período gratuito. No caso do Apple Music, são 3 meses e vale muito a pena utilizá-los. Para o Google Play Music são 4 meses de graça, e mesmo não sendo o melhor streaming, quem não gosta de 4 meses de graça? Por fim, temos o Spotify e o Deezer que dão 1 mês de graça para você usar o serviço. Agora para terminar o comparativo, vou falar dos recursos extras, muitas vezes são eles que vão determinar qual serviço escolher. No Apple Music, além do conteúdo extra, nós temos o iTunes Match, então você pode fazer o upload de até 100 mil músicas da sua biblioteca pessoal e elas vão estar disponíveis para você fazer o streaming nos seus outros dispositivos. O legal é que se você tem uma música de baixa qualidade no seu computador e você faz o upload, se essa música também está no Apple Music, quando você fizer o streaming em outro dispositivo, ele será feito em alta qualidade. E o Google Play Music também tem uma parte desse recurso, ele deixa que você suba até 50 mil músicas, mas sem esse bônus de tocar o streaming de maior qualidade quando a música existe na biblioteca deles. Mas para mim o grande extra aqui é o YouTube Red, mas infelizmente ele não está disponível ainda aqui no Brasil. O Deezer para mim é o que tem a melhor disponibilidade, mas o único extra que ele tem é para quem usa a operadora da TIM, porque existem alguns planos da TIM que deixam que você ouça as músicas do Deezer sem consumir da sua franquia de dados, o que é muito bom e vale muito a pena. Mas mais uma vez, isso é uma vantagem só para quem é da operadora TIM. E por fim tem o Spotify, e o que eu acho muito legal é o aspecto social dele, afinal ele deixa que você crie diversas playlists e compartilhe com quem você quiser. Então se você tem um amigo que gosta muito de música, ou também tem alguns youtubers aqui que tem playlist, como a Ana Cardoso, por exemplo, ou tem perfis como o ESPN Brasil, que oferece algumas playlists bem legais, você pode segui-los para ficar de olho nas novidades e também para saber o que eles têm ouvido ultimamente. Aliás, isso além das playlists que o Spotify cria, que são muito boas. E um outro recurso muito bom do Spotify é a capacidade de controlar outro dispositivo remotamente. Então, se você estiver tocando música no Spotify, no seu iPad, que está conectado a uma caixinha, você pode usar o seu iPhone para controlar ele, esse é um recurso que eu adoro. E somando tudo isso, qual que vale mais a pena? Bom, em primeiro lugar, eu recomendo que você use os 3 meses gratuitos do Apple Music, vale muito a pena, porque é um serviço muito bom. E também, eu acho válido usar os 4 meses de graça do Google Play Music, afinal, aí já são 7 meses de música limitada de graça, é mais do que a metade de um ano inteiro. Mas e depois disso, para quem usa a operadora TIM com um desses planos que deixa você usar o Deezer, sem consumir a franquia de dados do seu plano, aí realmente eu acho que o Deezer é a melhor opção, porque ele é um serviço muito bom, oferece diversas plataformas e a melhor parte é não consumir os dados do seu plano. Mas se você é de outra operadora e está querendo usar um serviço gratuito entre o Deezer e o Spotify, eu prefiro o Spotify. Mas a grande questão é o serviço pago, e eu tenho dois favoritos. O primeiro deles, obviamente, é o Apple Music, afinal, o serviço é muito bom e o conteúdo é muito grande. Mas tem um porém, quando você vai usar ele ou no PC ou no Mac, o iTunes é um programa que está muito pesado para você ter que deixar aberto só para ouvir música. Então, para mim, a melhor opção no geral é o Spotify, afinal, a qualidade de serviço dele é muito boa, aliás, tão boa quanto o Apple Music, que para mim é melhor do que o Google Play e até do que o Deezer, além, lógico, dos recursos extras. E, aliás, eu acho que o Spotify é o que tem os recursos que você vai mais usar no dia-a-dia, muito mais até do que o conteúdo extra do Apple Music. E apesar de você também precisar ter um aplicativo instalado no seu computador, ele é muito mais leve do que o iTunes. Então, se você não ficou claro, se você quer pagar um serviço de streaming agora em 2017, para mim, a melhor opção é o Spotify. E como sempre, inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com todo mundo e deixe seu like aqui para mim. Até a próxima!